No terceiro dia de provas, além das tradicionais questões objetivas, os candidatos têm que se preocupar com a prova de redação. O tema é definido por uma equipe da Copervis e os vestibulandos têm duas horas para escrever de 20 a 25 linhas sobre o assunto. No período da manhã, quando é aplicada a prova seriada, muitos familiares escolhem diversos lugares pelo campus para relaxar enquanto esperam os candidatos. Esses dois amigos se conheceram na época da faculdade. Enquanto ficam na espera pelos filhos, eles aproveitam para relembrar os velhos tempos. Nessa situação hoje a gente acaba encontrando velhos amigos de tempos. Há 25 anos atrás a gente se conheceu e nós fomos vizinhos durante um tempo. E hoje nós dois estamos numa mesma situação aqui, passando a mesma experiência, passando um pouquinho de tranquilidade para os nossos filhos. Júlio também trouxe um companheiro para esperar a namorada. A gente estudou bastante ontem na parte da noite, que a gente teve um tempo. Tentou achar algum site, até o mesmo da universidade que dizia alguma coisa sobre redação. Então a gente está bastante confiante em ela. Ela é boa na redação, então eu acho que nesse caso vai ser fácil para ela. Eu estou aqui com a Denise, que veio de Tupã-Ceretã, esperando a filha, fazendo o vestibular para jornalismo. Denise, a escolha pelo jornalismo que a sua filha fez, de repente vem um pouco de Tupã, desse gosto na leitura? Eu acredito que também, porque em casa, gente, todas nós, as filhas e irmãs, todas sempre lemos. Então a gente passa um pouco disso, querendo ou não, para os filhos da gente. E também a escola, que incentiva muito a leitura. E eles, tanto ela quanto o meu filho, sempre gostaram bastante de ler. E como ela tem facilidade para se comunicar e fazer amizade, eu acredito que ela esteja no caminho certo. Como a filha gosta de escrever, como é que está a expectativa dela para a redação? Eu acredito que ela vai bem, porque ela se preparou para a redação. E pelo fato de ela escrever bem, tanto no ensino médio, já diziam que ela escrevia bem, eu acredito que ela vai bem. Pelo fato que ela já fez o outro vestibular e também foi bem na redação. Então eu espero que ela vá bem e o tema seja acessível. A presença dos pais, dos amigos, ajuda a deixá-los um pouquinho mais tranquilos, mais confiantes, para cumprir essa etapa que todos nós temos que passar, que é essa etapa do vestibular. Não só os familiares estão ansiosos com as provas de redação. Os vestibulandos, que se prepararam o ano todo, estão na expectativa para essa parte tão importante das provas. A repórter Mariana Fontana conversou com alguns candidatos para saber como está o clima antes da redação. É com você, Mariana. Isso mesmo, Felipe. Os vestibulandos estão na expectativa para a prova de redação. Eles descansam um pouco no intervalo entre as duas provas do dia. A prova do PS3 acabou ao meio-dia e 20. E os vestibulandos têm até as 3 horas da tarde para aproveitar o clima do campus da UFSM antes do início da redação. A gente vai aproveitar, está eu e uns colegas meus aqui, a gente vai aproveitar, vai dar uma descansada, vamos comer alguma coisa. A gente não vai estudar mais porque eu acho que o que a gente tinha para estudar até agora, a gente já acessou os estudos por enquanto. Vou tentar dar uma relaxada, acalmar os nervos, esperar ver qual é o tema, né? E tranquilo assim, fazer um lanche, descansar mesmo, que ainda tem bastante tempo. Está aqui com o Cassiano, que é teu namorado, vai aproveitar para namorar um pouquinho também? É, vou aproveitar um pouquinho assim o tempo, ficar me acalmando para poder ir e fazer a última parte, né? Estou cansada já. Mas o clima de descontração vai ficando para trás conforme o tempo passa. A ansiedade e a expectativa dos candidatos vão aumentando quanto mais próximo fica da hora da prova. Preocupada era com as questões objetivas, agora passou agora só a redação, só falta isso. Vi alguns temas, li algumas coisas, mas estou esperando, estou torcendo na sorte. Eu acho que é tranquilo, assim, para quem está por dentro da mídia, sempre cuidando, atualizado com notícia e tal, acho que é tranquilo. Não tem muito mistério. Os três dias de concurso estão acabando e pelo campus deu para perceber as diferentes formas que as famílias e candidatos encontraram para encarar a maratona de provas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.